Alô, meus amigos do canal Wellington Campus FC, tudo bem com você? Pois é, vamos falar de Vasco da Gama, vamos falar da concorrência do Maracanã, da licitação da abertura dos envelopes. Estivemos lá no Guarabara, no Palácio Guarabara, e o único dirigente que falou foi Rodrigo Ducho de Abrantes, do Flamengo, e trouxe detalhes envolvendo a concorrência. Eu perguntei para ele, vai liberar o Maracanã para o Vasco? Tem essa resposta desse vídeo e você vai acompanhar já já. Vamos falar sobre a volta do Paê, vamos falar sobre a Crefisa. Meu amigo Gilmar Ferreira, no Extra, disse que a Crefisa tentou comprar 30% das ações da 777. Vamos contar essa historinha aí também. Mas antes peço para você se inscrever no nosso canal se ainda não inscrito. Wellington Campus FC não paga rigorosamente nada. Você dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, mas Wellington, para o que você pede para a gente se inscrever? Se não paga, é para aumentar o número de inscritos, para a gente crescer ainda mais. Me ajuda, me dá aquela força aí. E hoje tem aqueles abraços. Ó, a listinha dos abraços está aqui. Daqui a pouquinho, você recebendo o nosso abraço. O vídeo está muito legal e eu peço o seu carinho também com o nosso trabalho. Se inscreve aí. Roda a vinheta! Muito bem, vamos lá então. Já já vou trazer detalhes da licitação lá do Maracanã. Acompanhamos hoje todo o processo. Eu vi que tem muitos comentários no vídeo anterior, pessoas revoltadas com toda a situação envolvendo por todo o processo dessa licitação. Já vou trazer isso para você, mas agora eu falo sobre Vasco e vitória domingo, 18h30, esse jogo em São Januário. O último parcial anunciada pelo Vasco, 5 mil ingressos vendidos. E o time terá a volta de Dmitry Paet. Ele retorna, ele que não esteve ainda em todos os jogos, dos cinco jogos, participou de uma partida apenas e ele volta à equipe treinando normalmente. Hugo Moura vai cumprir a suspensão pela expulsão contra o Atlético Paranaense. E amanhã, 19h, é o evento do anúncio do novo patrocinador Master, é uma BET, uma casa de aposta. O evento vai ocorrer às 19h, ali próximo do aeroporto Santos Dumont. E sobre a Crepisa, ela tentou comprar 30% das ações da 777, segundo o companheiro Gilmar Ferreira do Extra, mas a empresa norte-americana descartou e não quis abrir negociação. E a gente está sentindo que já já alguém vai fazer uma grande oferta à 777. Até porque as notícias que saem nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui no Brasil também, não são favoráveis. E isso deixa o torcedor vascaíno preocupado, ou o clube de regatas Vasco da Gama preocupado. O time não está ganhando. As contratações, a montagem da equipe não teve efeito até agora. E isso traz um inconveniente, traz um incômodo muito grande ao torcedor do Vasco da Gama. Comente aí, você acha que a Crepisa tem que comprar parte das ações da 777? Tem que fazer a 777, como fez o Ronaldo lá no Cruzeiro e vendeu para um cara que é cruzeirense, como o Pedrinho do supermercado? Então, quero a sua opinião, deixe a sua opinião aí, ela é super importante para nós. Vamos, então, falar da licitação do Maracanã. Foi na manhã de hoje, quarta-feira, abertura dos envelopes. Eu te confesso que eu esperava uma proposta do Vasco maior do que a da dupla Fla-Flu. Mas o que a gente viu foi o consórcio Fla-Flu apresentando 20 milhões e 60 mil, 874 reais e 12 centavos. Vasco e W Torre, 20 milhões e 77 reais e 28 centavos. Ou seja, a proposta do Flamengo, 60 mil reais a mais do que a da 777 Vasco e W Torre. Já avisaram, Vasco e W Torre, que eles não vão reconhecer esta vitória do Maracanã por parte da dupla Fla-Flu. Devem recorrer. Ainda não é oficial, a concorrência é vencida pela dupla Fla-Flu, porque tem que sair no diário oficial do Estado. Isso deve demorar aí algo em torno de 20 dias, acredito eu. Então, o assunto ainda não terminou, entendeu? E o dirigente do Flamengo, doutor Rodrigo Duches de Abrantes, que lá esteve. Conheço o Rodrigo desde criança, eu cobri a Flamengo na Gávea e foi um prazer reencontrá-lo. E eu dei a abertura na entrevista coletiva, perguntando a ele qual era o sentimento de ter, naquele momento, conquistado a licitação por mais 20 anos do Maracanã. Sensação de dever cumprido, né? Fizemos a melhor proposta técnica, fizemos a melhor proposta financeira, ganhamos a licitação do ponto de vista do mérito. Agora, a publicação do resultado é só uma burocracia normal que tem que ter. Mas o Flamengo passou um pouco aí da proposta do Vasco, junto com o Fluminense e ganhamos aí. Por 60 mil, o Flamengo ganhou. Você esperava um resultado assim? Você esperava... Qual era a sua sensação? Não tinha sensação. A gente, quando faz a proposta financeira, a gente tenta ver o valor máximo que você pode pagar, desde que seja um valor razoável e que não vá te comprometer o teu futuro. Então, foi o que o Flamengo fez. O Vasco pensou mais ou menos um valor parecido e acabou que o Flamengo ganhou por 60 mil reais, que é uma diferença muito pequena. Um foi 20 milhões e o outro foi 20 milhões e 60 mil. Uma diferença muito pequena e estamos muito felizes aí, porque ganhamos de uma forma incontroversa, inquestionável. Ganhamos nas duas, nos dois quesitos, o técnico e o financeiro. O que isso muda para o cotidiano administrativo do Flamengo, esportivo, a partir da confirmação da legislação, já para esse ano? Agora sai a TPU, sairá a TPU e entrará esse contrato em vigor para os próximos 20 anos? O consórcio Fla-Flu vai poder fazer várias coisas no Maracanã, que hoje em dia não teria como fazer um investimento, não teria como apostar tanto no negócio, porque você pode perder seis meses depois. Agora a gente vai ter 20 anos para trabalhar. É completamente diferente. Vai mudar isso, vai mudar que você tenha tempo de fazer maiores projetos, maiores investimentos, chamar mais parceiros, oferecer mais produtos para os consumidores, torcedores. É isso que muda. Você vê, a gente fazendo uma conta rápida aqui, acho que são cinco vezes a mais a outorga da oferta que vocês fizeram. A conta, vocês estão fechando pensando em lucro e tudo? Como é que vocês calcularam mais ou menos isso? O Maracanã é uma unidade de negócio. Você não entra num negócio desse para ter prejuízo. Dá para ter lucro, só que a gente vai oferecer mais produtos, mais opções aos consumidores e o retorno com certeza vai ter. Desde o início, acho que a EW Torre estão com recursos na justiça. Você falou sobre investimentos. Você vê alguma insegurança jurídica nesse processo, que eles vão continuar na justiça? Para atrair parceiros e tudo? Você vê algum problema sobre isso? Não, não vejo. Eu acho que a vitória foi inquestionável. Você ganha em dois quesitos, a técnica e o preço. E o Maracanã, essa concessão com o aval do Tribunal de Contas foi feita para quem tivesse mais jogos, pudesse apresentar mais jogos. Mais jogos é melhor para a população do Rio de Janeiro. Isso foi feito, foi atendido. Eu não acredito que ninguém vai discordar de uma questão que já foi avalizada pelo Tribunal de Contas do Estado. E ganhamos no preço também. Não tinha certeza que a gente ia ganhar, mas ganhamos no preço também. Então, se você ganha na técnica, se você ganha no preço, quem vai falar o quê? Vai falar o quê? Não tem o que falar. Sobre o resômetro, não sei se você perguntou. Eu ia perguntar que até, coincidentemente, a torcida brinca com um pouco de raiva, que sempre que o Flamengo tem uma derrota, aparece o assunto estádio, mas hoje estava na agenda. O quanto isso influencia, ou acelera, ou desacelera a questão desse plano relacionado ao gasômetro também? O impacto do Flamengo. Olha, esse assunto é com o presidente do Flamengo, o Dolpho Landim. Eu estou aqui representando o Flamengo na questão do Maracanã. Agora, são duas unidades de negócio diferentes, são duas questões isoladas. O Maracanã é um grande negócio por si só, mas eu não estou aqui para falar do gasômetro, estou aqui para falar hoje do Maracanã. Rodrigo, e o Vasco sempre reclamou muito do Flamengo, Fluminense, não deixar o Vasco jogar no Maracanã. E como vai ser a partir de agora? A briga segue? Eu acho que a grande questão aí é a interpretação da questão da disponibilidade. A gente entende que a disponibilidade existe para os outros times do Rio de Janeiro, mas quando o Fluminense e o Flamengo estão jogando, e com um intervalo muito curto, esse quesito tem que ser olhado. Por exemplo, no inverno, é muito difícil você botar jogo no Maracanã dias seguidos. Tem que ter um intervalo de pelo menos 42 horas, o ideal 72. Então, são questões que vão continuar sendo discutidas e debatidas de boa fé. O Flamengo, o Fluminense, quer impedir ninguém de jogar no Maracanã, mas tem que ser uma utilização que preserve o gramado, que preserve o interesse da população, do torcedor. No seu entendimento, quais são as obras imediatas do Maracanã, modernização do Maracanã, você como um consumidor do velho e do novo Maracanã? Não sei, eu não estou muito preparado para falar sobre isso, não. Eu sou mais da questão jurídica. Eu acho que tem a questão de ter uma arquibancada que possa receber um preço mais popular, mas isso tudo tem que ser debatido, porque aí a pessoa fica em pé. Eu acho que isso tem que ser debatido com o Fluminense, com o consórcio, o que a gente vai fazer, e eu não estou preparado para te responder isso, não. Rodrigo, tem uma questão da cobertura do Maracanã, que já completou 10 anos e ela tem um prazo de validade natural, enfim, talvez das contrapartidas obrigatórias essa seja a mais delicada, que vai custar mais, enfim. O Flamengo, que já era gestor do estádio, tem conhecimento, já sabe o que vai fazer? O Flamengo sabe que isso estava no pacote. E o Flamengo sabe que isso tem condição de ser feita, custeada, de forma tranquila. Agora, não sei quando vai ser feito, não sei se vai ser manutenção, se vai ser troca, isso eu não sei. Só uma última coisa, o Vico publicado sobre o acordo entre o Flamengo e o Fluminense. O Flamengo tem 65% das despesas e das receitas. Como é que foi esse acordo com o Fluminense para chegar nessa conta final? Isso é uma questão que foi discutida entre os clubes, o Flamengo tem uma torcida grande, o Fluminense é um parceiro super importante e eles acabaram decidindo que esse percentual era razoável e justo. Ficou assim deliberado. Isso já existia na TPU? Não sei. Eu não tenho conhecimento. Eu sei que a gente tem um acordo para o futuro. Obrigado. Futebol. Como é que você está avaliando agora na sua versão vice-geral do clube? Não necessariamente só o jurídico. Como é que você está vendo o desempenho do time atual? Enfim, o que a diretoria no escalão máximo, ela conversa? Eu sei que você às vezes não se envolve tanto na gestão da departamento de futebol em si, mas enfim, o que tem se falado sobre o momento do Tite e do futebol? Não, meu amigo, sim. Lá no Flamengo, a gente segue muito o organograma. Então, assim, no dia que o Marco Braz começar a dar entrevista sobre a área jurídica e eu começar a entrevista sobre o futebol, vai dar confusão lá no clube. Então, assim, eu participo, eu converso com eles, mas eu me reservo o direito de não falar com a imprensa sobre esse assunto porque é departamento de outra pessoa. Um olhar de torcedor, será? Não, não. Eu sou o vice-presidente de geral, eu converso com ele sobre isso, mas eu não falo sobre isso porque a gente respeita a área dos outros. Aí, o Rodrigo Duches de Abrantes, um homem do Flamengo, você viu que ele falou sobre o Vasco. Ele não disse não ao Vasco da Gama jogar no Maracanã. Tem que ver o negócio de calendário, espaço entre um jogo e outro. Então, nos próximos 20 anos, vamos ver como vai ficar essa situação aí. A sua opinião é super importante, opine. E, principalmente, eu sempre te peço, deixe o nome da sua cidade para você receber o nosso abraço. É muito legal, é importante. É, Welton, eu sou do Rio de Janeiro, deixe o seu bairro. Entendeu? E aí, a gente manda um abraço. Eu quero abraçar o Manuel Reis, Brito. Quero abraçar o Álvaro Pereira, também o Rui Ferreira, lá em Milópolis. O DJ Matias está sempre participando com a gente, ele é de São Gonçalo. O Vando Lúcio Rodrigues, ele é de Planaltina, Goiás. Muito obrigado pelo carinho. O Tadeu Melo, a Conceição Silva. Conceição, manda o nome da sua cidade, Conceição. O Cláudio Parente, o Wilson Pereira. Quero abraçar o Adegimar, Imperatriz, no Maranhão. O Sérgio Henrique, em São Vicente, em São Paulo. Quem mais aqui? A Patrícia Amorim, mandou mensagem também. O Carlos Antunes, lá de Sobral, no Ceará. O Hernani Lira, o Rômulo Tadeu, Oswaldir, de Vila Isabel. Alô, Oswaldir, um abraço, meu vizinho. E o Evandro Fael, algum dos nossos inscritos, recebendo o nosso abraço nesse vídeo. Então faça como eles, deixe a sua opinião, o nome da sua cidade e no próximo vídeo a gente mandar mais abraços para vocês também. Me ajuda nessa aí? Vamos lá? Se inscreva no nosso canal, Wellington Campus FC. Não paga rigorosamente nada. Dá o joinha, importantíssimo o seu joinha, a sua opinião, a sua interatividade. Quanto mais comentários nós tivermos, melhor é. E passe esse vídeo para outras pessoas, para seguir a gente, para se inscrever no nosso canal. não paga rigorosamente nada, gente, e vocês vão dar uma força incrível para nós. Tá bom? Fiquem com Deus, no Rio de Janeiro, Wellington Campus. Gus! E aí, Legenda Adriana Zanotto